Essa quinta-feira pode, é a esperança de torcedor, ser um divisor de águas nessa caminhada do Criciúma no Brasileiro da Série C, por exemplo, e até na Copinha. Hoje foi apresentado pela manhã o novo técnico do Criciúma e na entrevista coletiva, Cláudio Tencati, falou sobre o que motivou ele a aceitar o desafio de comandar o Tigre. Tem um elenco qualificado e o motivo da minha vinda também para o Criciúma é em função de tudo que o Criciúma é, da sua camisa pesada, da sua história, da sua estrutura de trabalho, estrutura fantástica, realmente é uma coisa maravilhosa, tanto o estádio como o centro de treinamento. Então isso que nos moveu a vir, por quê? Porque com um possível acesso nós damos continuidade a um processo de trabalho para o ano de 2022, junto ao clube, e isso que é necessário, projeto. E o clube tem esse projeto, então a nossa vinda foi em função disso também, o grande atrativo, e de representar o Criciúma e levar o Criciúma para a Série B de novo. Na imagem aí, Tencati falando, observaram o presidente, estático praticamente, naturalmente o que disse o Renato Semensati há pouco. Nada satisfeito a direção do Criciúma com o desempenho do que tem até agora. Apreensiva a direção do Criciúma. O técnico Tencati, na apresentação dele hoje pela manhã, também falou sobre o que é preciso para conquistar o grande objetivo desse ano, que é o acesso à Série B do Campeonato Brasileiro. Na minha opinião, o mais importante nesse momento é mudança de comportamento, mudança de atitude, mudança de foco, e qual que é? Acesso. Nós estamos a cinco jogos do acesso, é o objetivo principal. E o Criciúma está nesse momento. Então, quer dizer, nós temos que apagar o que já aconteceu até ontem, pensar num único objetivo, o acesso. O acesso, a busca do objetivo maior. Então, quer dizer, nós temos que apagar o que já aconteceu.